Do Ministério Público em Marabá, aqui ao meu lado está o vereador Rosso Pioneiro, aqui ao meu outro lado está a dona Valbeni. A dona Valbeni pediu ajuda ao vereador Rosso Pioneiro, porque ela está com o esposo dela doente, internado lá no hospital com problemas pulmonares. E o caso do esposo dela tem se agravado bastante, e ele está lá dentro do hospital e precisa ser retirado imediato para o regional em Marabá. E ela não sabia como fazer isso, procurou o auxílio do vereador, que foi tomar ali e saber como é que estava a situação, pegou a documentação e vieram aqui no Ministério Público em Marabá, para que o Ministério Público intercedesse, interceda nesse caso, e vai lá para obrigar o regional a liberar um leito, para que não pode deixar a pessoa morrer lá dentro. Há quantos dias o seu esposo, dona Valbeni, está internado no hospital em Bom Jesus? 15 dias. Hoje está com 15 dias que ele está lá. E a situação dele não está boa, ele está bastante ruim, ele está passando mal. Ele não está comendo, não está se alimentando direito, é só os pouquinhos, uma, duas, três boias de sopa. E ele sente muita dor, não está dormindo, conseguindo deitar para dormir. E ele deita do lado da dor, calçado com os panos, para poder encargar a dor na cama, para ele poder cochilar um pouquinho, né? E ele está muito mal, cada dia que passa está piorando. Ele está inchado já um lado, a dor debaixo do peito vem, responde nas costas, e a barriga dele está muito inchada, né? E ele está muito mal, ele precisa de um socorro de jeito, porque senão ele não resiste. Ele morre. Se não tiver alguém para socorrer, ele morre, ele não vai resistir. A esperança da senhora é que o Ministério Público interceda e consiga o leito o mais rápido possível. Isso, o mais rápido possível, porque cada minuto que passa, ele está morrendo aos poucos. Ele não vai resistir, se demorar, ele não resiste. E eu não posso deixar meu marido morrer ali em cima de uma cama do hospital, olhando para ele sem poder fazer nada. Porque ele é um cidadão de bem, ele é um trabalhador, então ele precisa de um socorro urgente. Eu peço, pelo amor de Deus, que faça alguma coisa, não deixe meu marido morrer a língua. Assim, o básico, ele está sendo bem atendido, mas agora, em relação ao problema, que os médicos ainda não sabem o problema, né? Aí, ele tem que ser tratado com esse outro problema, para ter a medicação certa, para esse problema que ele está sentindo, né? Que é o que está matando ele, os poucos. Agora, vereador, é muito difícil a gente ouvir o desabafo de uma esposa, clamando até, pelo amor de Deus, para que se consiga uma vaga dela, porque o esposo dela está internado no hospital, lá em Bom Jesus. Provavelmente, ela procura a direção do hospital, que vai dizer, olha, nós regulamentamos, colocamos lá no sistema, agora vamos aguardar. É muito difícil pedir para quem está no leito de um hospital, para aguardar. A última coisa que alguém quer, é estar no leito de um hospital. Mas também, a gente sabe que as pessoas não têm acesso a essa situação. Aí, a dona Valbeni, que lhe procurou, ela já não é a primeira, já é a segunda, que precisou do Ministério Público. E o Ministério Público, que é o verdadeiro guardião da cidadania, teve que vir a você, que veio até aqui pedir para ajudá-la, para que o leito lá possa sair o mais rápido possível. É verdade, meu amigo. É muito difícil você visitar o hospital, você ver aquelas pessoas, principalmente o esposo dela. A gente foi lá, visitou. E, assim, quando eu fui visitar ele a primeira vez, ele estava bem, mas o caso dele foi só piorando, se agravando. E a gente foi lá hoje, viu, a situação pior ainda ele está ficando. Então, assim, a gente como parlamentar, a gente como vereador, como representante do povo, a gente não pode ficar calado, a gente não pode se omitir. Então, assim, resolvi vir com ela, procurar o Ministério Público, para fazer a denúncia, porque é inadmissível, meu amigo, ver uma situação daquela, ver um pai de família daquele, está morrendo aos poucos no hospital. Então, assim, a gente resolveu procurar o Ministério Público, fazer a denúncia, para que possa se tomar uma providência, o quanto antes, com urgência, para que ele possa ser atendido, possa conseguir um leito, e torcer para que ele possa sair dessa o quanto antes. O que não pode é a gente ver a situação dessa, do jeito que ele está, e se omitir. Quero aqui deixar bem claro, Edilson, que não estamos fazendo politicagem, não estamos fazendo perseguição, até porque ele está sendo bem atendido no hospital nosso, na medida do nosso alcance, na medida dos médicos, dos enfermeiros, assim, assistência básica, ele está tendo no nosso hospital lá, a gente não pode dizer que não está sendo bem atendido, que está, só que o nosso atendimento é o básico. Infelizmente, não temos os médicos capacitados, os médicos profissionais na área dele, que está precisando agora, nesse momento, né? Então, assim, a gente procurou o Ministério Público, na esperança que possa se haver a transferência, o quanto antes, para ele procurar o tratamento dele, entendeu? E, assim, a gente sabe que o nosso município, o nosso regional, infelizmente, não tem a demanda, não atende a demanda da nossa região, para você ter uma ideia, o nosso regional aqui atende 21 municípios da nossa região, então, assim, a demanda é muito alta, é muito grande, mas o que não pode se fazer é deixar um pai de família ficar morrendo amigo no hospital. Então, resolvi vir aqui, vou vir aqui, quantas vezes for preciso, quantas vezes for necessário, o que eu não posso fazer, não posso deixar, eu ir lá visitar um pai de família, ele está naquela cama de hospital, não vou dizer abandonado, mas sim, está lá morrendo aos poucos, e eu, como vereador, como representante do povo, eu vou fazer o que for preciso para buscar o atendimento para esse pai de família.